Mas agora, vamos pra região oeste do estado, Fernando? Vamos sim, Maria. Chapecó inaugurou, agora há pouco, o novo restaurante da Cidade do Idoso. O espaço foi todo reformado e deve fornecer cerca de 200 almoços por dia. Vamos chamar o Bastos, então, porque ele tá lá, ao vivo, no local. Vai mostrar pra gente aí se já tem pessoal querendo comer. A gente sabe que ainda tá um pouco cedo, mas daqui a pouquinho já deve ter gente aí comendo, né? Conta pra gente, passeia por Chapecó! Bastos! Caminha comigo pelo restaurante, Bastos! É isso aí, Fernando, Marister, muito bom dia pra vocês, todo mundo ligado no SCC Meio Dia. Vamos caminhar pra mostrar esse novo espaço que está sendo inaugurado agora, nesse exato momento, aqui na Cidade do Idoso. Olha só, logo na entrada a gente consegue ver que é um local todo novo, todo reformado. E esse espaço aqui, tudo vai ser feito aqui pros idosos. O restaurante que deve fornecer aproximadamente 200 refeições por dia. E aqui nesse novo centro de eventos também, viu, Fernando Marister? Também foi construída uma quadra de bocha e atividades para os idosos. Agora, olha só a quantidade de gente que tá por aqui agora, nesse novo espaço. Todo mundo, é claro, veio prestigiar a inauguração do novo centro de eventos da Cidade do Idoso, que fica aqui nos pavilhões da EFAP, em Chapecó. Nesse momento, o prefeito João Rodrigues faz a abertura oficial desse novo espaço. E nós, é claro, vamos conversar com alguns desses idosos que vão falar com a gente sobre esse novo espaço que está sendo inaugurado. Lembrando, Fernando Marister, hoje aqui, aproximadamente 76 grupos de idosos estão por aqui. Todos eles, claro, esperando pelo almoço, pelo primeiro almoço do centro de eventos. E, na sequência, vai ter um matinê para toda essa galera que está por aqui. Vamos ouvir rapidinho, Fernando Marister, essa senhora que está por aqui. Bom dia, senhora, tudo bem? O que a senhora está achando desse novo espaço aqui para os idosos, para esse público da melhor idade? Muito bom dia! Muito bom! Isso aí é muito bom para nós, é tudo de bom. Está ansiosa por esse almoço também? Depois vai ter um matinê? Como é que vai ser? O que a senhora está achando desse novo espaço para vocês aqui? Bom dia! Bom dia! É um espaço maravilhoso isso aqui. Depois que começou essa cidade do idoso, nós renovemos a nossa saúde. E aqui também tem posto de saúde, tem piscina também, tem tudo para vocês, né? Tem tudo aqui, tem pilates, tem piscina, tem musculação, tem jogo de baralho, que eu adoro, e jogo de nuca também. Está certo! Obrigado, viu, Fernando Marister? Esse é o público, esse é o clima, a alegria. Daqui, olha só, 76 grupos de idosos estão por aqui. Centro de eventos sendo inaugurado. Uma opção aí, para esse público todo. E a gente lembra também, viu, Fernando Marister, que Chapecó é referência do atendimento para os idosos com a cidade do idoso aqui no Bairro FAP, em Chapecó. Fernando, Maria, voltamos ao estúdio. Que legal, Bastos! E assim, para fechar com chave de ouro tudo isso que você falou, tem o depoimento, né? De uma idosa, de uma senhora, que falou dizendo que depois que a cidade do idoso surgiu lá em Chapecó, isso mudou, renovou a saúde deles. É muito bacana e está aí a prova, né, gente? Olha quanta gente prestes a conhecer esse novo restaurante, esse novo espaço da cidade do idoso lá em Chapecó. Muito bacana, viu, Batos? Obrigada pelas informações. Já já voltamos ao vivo para a região oeste do estúdio.